Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. E em jogo que o Clube do Remo teve muitas finalizações, o time azulino acabou deixando a Copa do Brasil após perder para a equipe do Porto Velho pelo placar de 1x0. O gol da locomotiva foi marcado ainda no primeiro tempo e o time azulino tentou bastante, foram mais de 30 finalizações, mas o jogo não foi uma partida interessante para o Clube do Remo que teve erros defensivos e acabou deixando escapar a vaga e também uma cota milionária para a segunda fase da Copa do Brasil. Com isso, agora o Remo vai focar as suas atenções para o Campeonato Paranense e também para a Copa Verde que começa em breve. Informou ao Grupo Marajoara Arte Souza. Você conferiu Esporte News, a informação relevante, primeiro aqui. Toda a informação atualizada em aprovíncia do Pará ponto com ponto BR.